Cuidado com a sua conta no Facebook. Novo malware no Android quer roubá-la. É um ataque de credenciais que ocorreu em mais de 70 países. Isso aqui foi em 2022, final de 2022. Talvez esteja até acontecendo ainda, incluindo o Brasil. E mais de 300 mil dispositivos já foram infectados. Anderson, como é que isso funciona? Que ataque é esse? Vamos lá, eu não fico só no título da matéria não, tá, pessoal? Eu vou a fundo, eu estudo sobre isso. Todo o centro do dia. Então vamos lá. Como é que funciona aqui esse malware roubando conta sua no Facebook? Isso pode acontecer com a conta Google, Instagram, enfim, qualquer conta que você tenha. Como é que funciona? Você vai lá na Play Store ou na App Store e baixa este aplicativo que se passa por um aplicativo útil. É um aplicativo que vai tentar convencer você de que ele tem alguma utilidade. Por exemplo, um aplicativo que te ajuda a rastrear a encomenda do AliExpress. Coisa que os correios não fazem muito bem. Aí você vai e baixa. Só que este app, na verdade, ele vem embutido com uma malware. E o que ele faz? Esse ataque aqui, esse ataque, ele funciona da seguinte forma. Assim que você instala o aplicativo, ele pede para você se logar na conta do Facebook. Sei lá, Instagram, Meta, Twitter, Google. Para você poder ter acesso a este recurso. É um recurso bacaninha. Esse é um exemplo, mas tem vários outros. Por exemplo, é um aplicativo que oferece filtros para o Instagram. Ele vai tentar oferecer alguma utilidade de graça, é claro. Só que ele vai pedir a sua conta. E o usuário leigo? Ou usuário que não está tão ligado na privacidade dele. E ainda não sabe que a falta de privacidade implica na perda de segurança. Ele vai lá e tenta acessar a conta dele. O que vai acontecer? Vai carregar uma tela. Ele vai carregar a página do Facebook ou da conta que você está logando dentro do app. E essa página é legítima. É de fato a página do Facebook. É de fato a página do Instagram. É de fato a página do Google. Só que aí que está. É uma página que utiliza o recurso do WebView. WebView é um aplicativo pré-instalado nos smartphones, Android no caso aqui, que permite que aplicativos abram páginas web incorporadas. Permite que aplicativos abram páginas web dentro deles. Então ao invés de você abrir no navegador, abre dentro do app. Só que aí que está. Esta implementação, o WebView, é uma versão simplificada do Google Chrome, que não vem com recursos de segurança bem implementados. É uma versão simples demais. E aí o que o atacante faz? Ele abre a página para você real, só que ele injeta códigos maliciosos. Ele faz injeção de JavaScript, código malicioso, nesta página, explorando aí uma brecha no WebView para coletar as entradas da sua conta, para coletar seu login e senha. E aí de posse desses dados, ele vai fazendo isso tudo nos bastidores, coleta e envia para o servidor do criminoso, que vai lá e acessa a sua conta, invade a sua conta. Este é o modus operandi deste ataque aqui. E qual a estratégia aqui? A estratégia, eu entre mais a fundo, eu vou mais a fundo no meu treinamento, o SVD. Meus alunos já aplicaram, já aplicam e é o seguinte, uma das estratégias consiste em você não abrir páginas em aplicativos. Tem a opção de você abrir páginas no navegador, direto no navegador. E qual a diferença? O navegador tem implementações de segurança melhores que o WebView. Outra opção é você remover o WebView do seu aparelho, ir lá e desinstalar esse aplicativo. Ele é um utilitário que permite que aplicativos abram páginas na web. É um aplicativo que permite que os aplicativos tenham esse poder, digamos assim. Deletou ele, acabou. A única alternativa é abrir páginas em um navegador seguro. E aí cabe você escolher um navegador seguro, né? Ou até mesmo customizá-lo para maior segurança. Porque ele vai ter implementações de segurança para impedir esse tipo de ataque, essa injeção de JavaScript. E aí